Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do lançou para onde e vamos lá vamos continuar a nossa brincadeira aqui né acabou né o urano enriquecido na verdade não acabou né eu só entreguei pouco de propósito né porque percebam que ele faz ali uma pedida de 150 kg tá 150 kg não esqueçam que eu estou utilizando o mod para não permitir uso manual e eu instalei esse mod só por causa do reator de pesquisa tá só por causa do reator de pesquisa para que os duplicantes futriqueiros não vão até lá fuçar abelhudo né os duplicantes abelhudos não vão até lá fuçar que que aconteceu aqui se vocês repararem né os olhares mais atentos aí já perceberam que a gente já tem né meio que uma super pressurização aqui feita mais mas ela tá feita da maneira errada né ela tá feita mas ela tá feita da maneira errada porque isso porque ficou um gás aqui tá aí você fala assim oi Marcelo então tá tudo certo já agora é só liberar o negócio aí que vai pingar e vai cair lá embaixo não negativo a super pressurização com gás ela só ocorre quando a queda tem dois de altura nesse caso aqui a queda tem um de altura só tá vendo e o que que isso fez isso fez com que acumulasse o restante do lixo radioativo aqui ó ela 781 kg de lixo radioativo aqui desse lado porque porque ele não consegue passar para cá tá então que eu preciso fazer eu preciso colocar mais um gás aqui ó tá então é exatamente isso que eu vou fazer nesse momento eu vou pegar aqui o cara cadê o cara que você tá produzindo aí não não é para produzir não mano para tá gastando energia aí a topo tá maluco aí beleza é eu vou colocar aqui o esvaziador de botijões né e eu vou tentar vamos ver se a gente consegue fazer com que os gases invertam as posições daqui se não der certo vai ter que ser hidrogênio e depois oxigênio tá porque o gás que tá em cima já é o gás mais pesado de todos né que é o dióxido de carbono na verdade ele perde ainda para um gás e eu acho que é o ai meu Deus é o botano acho que o botano é o gás mais pesado do jogo mas ele não 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 tem né no jogo não tem ele está no jogo tá com o debug você consegue o propano desculpa o propano não é o botano não é que é tudo né física química orgânica deixa para lá né deixa falar vamos vamos focar na física esquece a química é vou colocar esse cara aqui né e vamos trazer para cá um hidrogênio vamos ver aqui se eu tenho aqui algum hidrogêniozinho ah é claro só porque eu preciso eu não não tenho vamos mandar secar o tuba peraí 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 segura aqui segura aqui aqui ufa segurei acho que esse pouquinho aqui é o suficiente né ou então a gente eu vou tentar vamos ver se eu consigo aqui fazer ele eu tenho duplicante que esvazia a tuba aqui né já construíram aqui e eu mando entregar aqui hidrogênio ó gás irrespirável hidrogênio sub 10 é verdade nenhum dos meus duplicantes tem o chapéuzinho aqui vamos ver quem é que pode fazer esse serviço sujo quem tá sobrando mais pontos aí Gabriel Ballardin é Gabriel sobrou para você vai lá resolve aí boa deixou ali hidrogênio alguém deve ver se ela tá indo buscar é a própria Jana e vamos ver se ela consegue fazer esses gás inverterem a posição acho muito difícil acho muito difícil vai deletar o dióxido de carbono ó deletou você viu que chegou a inverter mas deletou ok e aí o próximo gás que eu vou jogar aqui embaixo vai ser do oxigênio né que eu tenho ele em tubulação né só que legal e respirável gás respirável oxigênio aí boa eu posso começar a fechar aqui né fecha aqui depois fecha ali e os duplicantes vão entrar por aqui ó ó já jogou ali o oxigênio chega agora sim agora está super pressurizado da maneira correta tá temos dois gases o líquido tá preso aqui embaixo aqui ó então tá tudo certo deixa eu colocar o último bloquinho aqui aqui eu vou ter uma porta que ela vai ser a minha porta de segurança essa porta aqui vai ser a minha porta porta de segurança como assim porta de segurança Marcelo toda vez que tiver um duplicante nessa área aqui essa porta vai fechar quebrando ali o vapor ali o cano ali ó certo agora eu vou entrar pelo lado de cima agora para trabalhar tira esse cara daqui agora a gente volta lá por cima agora para dar aquela trabalhada para liberar isso aqui de vez vamos ver será que até o final desse episódio a gente consegue liberar o rompedor temporal porque assim eu acho que eu vou precisar de mais energia acho que eu não tenho energia o suficiente eu vou sabe mais um geradora petróleo que petróleo eu tenho bastante eu trouxe sei lá 30 toneladas de petróleo para cá não foi uma coisa assim deixa eu ver aqui 14 toneladas de petróleo ainda tenho e aí perfeito vamos começar o toalete aqui ó vamos limpar essa área limpa tudo limparam tudo é esse aqui não vai dar para tirar que é o tubo de gás né tem 198 kg de oxigênio aqui mano eu devia colocar onde isso aqui né para soltar oxigênio aqui deveria colocar que é o oxigênio dos trajes não deveria né soltar a garrafa com oxigênio dos trajes não deveria deveria ficar no traje apesar que ele muda né muda muda o tipo é muda o item né ele muda de traje para traje quebrado aí deve ser por isso os desenvolvedores não conseguiram encontrar uma forma aí mas não joga aqui não senão você vai parar de produzir hidrogênio joga um pouco mais para baixo joga aqui ó para espalhar melhor aqui ó esvaziador de botijão como é que tá ali de radiação já temos ali 411 já de radiação de graça de graça tá sem precisar gastar nada para eu já gastei na verdade mas tudo bem vocês entenderam agora aqui eu vou trabalhar da seguinte forma eu vou trabalhar com um gerador de rádio-raio aqui né nessa posição posição certo um refletor de rádio-raio aqui nesta posição certo e outro gerador de rádio-raio aqui que eu também quero aproveitar né a radiação que vai vir deixa eu pôr para pegar aqui o oxigênio vai lá alguém pega lá rapidão agora tira daqui essa garrafa perfeito e aqui eu vou ter alguns sensores né sensor de movimento de duplicante aqui assim ó aqui ou aqui aqui mesmo né ou aqui aqui é melhor né pega toda área ali ó aqui o sensor de movimento de duplicante ele vai funcionar da seguinte maneira né toda vez que um duplicante passa ele manda um sinal verdadeiro a gente quer que isso seja invertido certo então nós queremos o que uma porta não a gente quer inverter esse sinal portinha não vai aqui então essa porta a porta vai ficar aberta enquanto tiver duplicante quanto não tiver duplicante se tiver duplicante a porta fecha o que é verde abre a porta né vermelho fecha certo tem energia beleza lembrando que tem que ter energia né para porta fechar rapidão esse cara aqui é apontado para lá beleza e o que mais que vai aqui esse cara que sai daqui quando eu comecei isso aqui no outro episódio eu tenho certeza que muitos de vocês não acreditaram daqui que ia sair alguma coisa como sempre né vamos tirar isso aqui daqui fazer o toalete aqui todinho temperatura como é que tá ó a termodinâmica chorando a como ela chora limpa tudo aí gente certinho e aqui eu vou ter outro apontado para cá certo é mano ficou perfeito ficou perfeito isso aqui aqui nossa ficou muito bom e eu evitei de usar a porcaria da ponte de plástico né que aquilo ali eu vou falar para vocês viu que ali é loucura para aplicar perto de vapor assim é te prejudica muito faz com que você sabe fique preocupado não quero me preocupar com a temperatura do vapor vapor é vapor mano deixa o vapor aí deixa rolar não quero ficar me preocupando com esse tipo de coisa boa e agora finalizar colocar aqui o meu bloquinho de malha assim certo como eu falei provavelmente eu vou precisar e esse aqui virado para cá né assim então os dois atiram nesse cara aqui né e vai para lá lembrando que se caso tiver reparem só que detalhe interessante se caso essa porta estiver fechada e o rádio raio bater nela tá vai gerar lixo radioativo e ele vai escorrer para cá de volta tá porque é verdadeiro os dois lados conseguem receber o o lixo tomando ficou perfeito o layout ficou perfeito então se você quiser pressurizar de uma maneira que você vai estourar de produzir rádio raio eu acredito que essa aqui seja melhor forma é claro que aqui eu tô me referindo a posição do material né não o entorno né porque aqui se você quiser se elas pode fechar com blocos adiabáticos você pode colocar portas em volta para evitar de quebrar por pressão tal você tem todas as opções né mas aqui é como aqui tá vendo aqui aqui é um gás então esse bloco aqui nunca vai tomar dano de pressão esses dois blocos e esses dois aqui também nunca vão tomar dano de pressão porque também tem três de distância aqui né e aqui tem tudo três três para cá três para cá três para cá três para cá três para baixo então nunca vai quebrar por pressão nenhum desses blocos aqui perfeito agora vamos nos preocupar com a eletricidade que isso aqui precisa gerar é porque que eu não me preocupei com a turbina por enquanto porque eu preciso de pelo menos 150 kg de vapor aqui dentro né então não precisa me preocupar muito com a turbina por enquanto eu tenho que deixar entrar líquido lá né tem que deixar essa água entrar lá então primeiro vamos disponibilizar mais energia para lá apesar que tá sobrando uma energia aqui mas não é o suficiente tá essa energia aqui não é suficiente não é só para base mesmo vou tirar esse bloco aqui ó desmontar fazer mais um aqui e mais um aqui e colocar esse cara aqui um gerador quanto temperatura que ele tá chegando mano ele não tá passando de 32 graus por que que eu vou fazer de aço né vou fazer de voo framito porra não tá passando de 32 graus tá de sacanagem né e e para ajudar né o melhor lugar do mundo para se construir o gerador a petróleo né no espaço com o escapamento virado para cima que se dá né quem tiver a gente tá aqui já falei para sangrar os os asteróides né igual no daison lá a gente sangra os planetas aqui a gente sangra os asteróides tomo nem aí a gente detona o meio ambiente mesmo a gente joga os jogos para acabar com o meio ambiente tudo certo tudo certo né ok ok ou não ok ok né já vai construir ali então preciso de uma entrada de líquido para você também só que você você vai operar de maneira diferenciada aqui você vai ser um cara que você não vai estar conectado nessa energia aqui você vai estar conectado nessa energia aqui de baixo aqui ó opa você é um cara diferenciado e você vai estar conectado na bateria de baixo também né essa bateria aqui é onde você vai trabalhar aqui e aqui perfeito só deixar construir olha eu acho que seria interessante eu começar a trazer um pouco mais de petróleo para cá então me parece viável tá trazer um pouco mais de petróleo para cá petróleo energia bruta né mano petróleo energia bruta apesar de não ser muito eficiente é energia bruta né a gente tá falando aí 2k né por segundo é muito forte então eu vou trazer mais um pouco tem que ir lá em aquad já voltou já algum foguete será deixa eu ver voltou acabou de chegar inclusive acho é vamos trazer mais petróleo né para fazer isso tem que conectar o tubo aqui do petróleo não é isso não é isso aqui é petróleo não peraí de onde é que eu tava trazendo petróleo para é daqui é mas eu também nem tenho mais aqui né eu tenho que trazer de lá de pastorar melhor tirar de lá direto né bom aqui em pastorar aparentemente tá tudo certo né produção de de petróleo ali tá funcionando ali na inclusive acho que alguns episódios atrás alguém me questionou o que que aconteceu com a com a produção de petróleo tá aí gente ó tá funcionando tá às vezes ela dá uma paradinha porque acaba a água né acaba água porque minha água ela tá pressurizada aqui embaixo da base aqui ó às vezes dá uma uma diminuidinha mas o importante é né que tá rolando aqui ó que tá acontecendo agora esses cara aqui em pastoral estão meio parado porque deu aquela zica aqui e eu simplesmente tô ignorando isso aqui tá eu tô fingindo que não tá acontecendo mas eu preciso enviar petróleo lá para o cafundó lá então vou mudar aqui para levar o petróleo para cá para geada né e vamos conectar esse petróleo aqui pronto com isso agora a gente já começa a lançar petróleo para lá certo e deixa lançando agora agora esquece deixa aí outra hora a gente volta em pastoral aqui para mexer com ela tá mas para quem tinha curiosidade para quem tava se perguntando o que que aconteceu com a cascata de petróleo aí ó ela tá aí gente é porque eu faço as coisas tá aí eu esqueço simplesmente mano eu deixa aí tá porque tem muita coisa para fazer em vários lugares ao mesmo tempo então se eu não focar numa coisa só a gente simplesmente não faz o negócio acontecer tá então tá aí ó tá rolando tá para quem tinha dúvida tá rolando vamos voltar lá em já dela e agora tá trazendo petróleo para cá mas também a situação aqui ok tudo certo eu poderia parar de gastar hidrogênio aqui ou não também nem tenho né pelo visto que tá acontecendo tá tá explicado que eu não tenho esqueci de plugar de volta aqui aí boa certo agora eu tenho uma produção só e agora eu já começo a produzir meus próprios rádio raios e chegou a hora de ligar o bichão aqui né eu tenho 110 kg de urânio vamos trazer tudo de uma vez tá permitindo o manual pimba vai trás aí quero ver se vocês são o bichão mesmo quero ver entregaram acabou não tem mais acho que agora acabou né tira o uso manual acabou ninguém mais entra em parou por aí ninguém entra ninguém sai pronto voltei a produzir ô Gabriel que que você tá opa que susto que eu tomei agora nossa tá enchendo tão rápido o motor aqui que tá enchendo quando o foguete chega o foguete praticamente pousou e não dá mano é muito rápido ó lá ó já tá cheio ó eu vou esvaziar manualmente aqui para eu já lançar os dois foguetes de novo porque não tem condições esvaziar e esvaziar pronto já põe tripulação já tripulação aqui tripulação aqui é opa que que eu trouxe aqui olha ócio remover e uma canequinha como será que tá minha conquista de deixa eu dar uma olhada como é que tá minha conquista dessa de analisar os objetos né eu não analisei praticamente nenhum do deixa eu ver aqui resumo da colônia vamos dar uma olhada a não ela é a primeira lá em cima né essa aqui arqueologia cósmica já analisei 7 com esse que eu trouxe agora 8 né de artefatos espaciais e artefatos terrestres eu só analisei um porque eu não tô trazendo eles tá mas eu eu acho que não ainda falta ainda falta ainda falta o de ainda falta o do planeta das topeiras falta o do do planeta do fogo falta o do planeta da água é verdade eu tenho que trazer eles de volta não posso esquecer quando eu for a próxima vez para tirar e falta do planeta do gelo que eu tô lá né deixa eu levar ele para dentro do do foguete já antes que eu esqueça e já vamos aproveitar e ver quantos quilos já puxei de material atualmente 600 mil quilos show né tá quase lá falta 40 porcento tamo indo devagarzinho vai acontecendo galera ó ó o hidrogênio e combustível combustível de oxigênio né porque às vezes a galera acha que tipo a minha base tá afundando né ver se o pessoal pensando Marcelo fica lá de olho lá e é mano tá normal tá tudo certo aqui eu preciso me preocupar tá estabilizada é uma base estabilizada tá então eu só preciso me preocupar com a base onde eu tô fazendo as coisas que no caso é essa aqui vamos ver se tá carregando já o bicho aqui ó já carregou 2% eu acho que rola viu eu acho que até o final desse episódio aqui rola porque esse aqui ó ó a velocidade que ele tá carregando os rádio-raios e aí para cada gota que cai aqui embaixo aqui a gente potencializa a quantidade de radiação produzida no caso aqui já tá absorvendo 1400 aqui ó ou seja né tá absorvendo 140 rádios ele tá absorvendo né que absorve 10% e esse aqui tá ele tá enchendo um pouco mais rápido que dá uma impressão minha que eu não entendi porque que você que tá dando quanto já carregar aqui o jogo que eu fiquei curioso agora a esse aqui tá dando 8 a tal tá ligado né o gerador foi por isso que eu coloquei esse aqui aqui para ele pegar o do reator né então esse aqui pega o do reator esse aqui também pega o do reator tá mas ele né ele é mais focado em ficar produzindo energia o tempo inteiro esse aqui vamos ver como é que tá a minha fonte de petróleo aqui pacote interplanetário tá tá dando conta tá dando conta perfeito aí ó funcionou pô coisa linda falar ele absorve cada 50 rádio-raio aparentemente a cada 50 rádio-raio é um por cento mas como não dá 50 rádio-raio né ele ele perde um pouco um pouquinho então não é um por cento para meio por cento na verdade né não é meio por cento para cada tiro ela repara tá em 5% agora deu mais um tiro então deve ter ficado aí 5.9 5.8 deve ter ficado agora então ele só vai para 6 por cento no próximo tiro que no caso é estira aí agora 6 por cento vai lá falei então é isso mesmo tá é 10.000 rádio-raios para abrir o rompedor tá se você fizer um novo esqueminha desse aqui não aguentou o tranco já tá quantos graus com 300 graus e o ponto de ebulição dele é a 526 mas não vai ter problema não porque esse cara aqui nunca vai passar de 500 graus tá esse aqui nunca vai passar de 500 graus quebrou aqui mas não tem problema tá eu também nem tenho mais urano enriquecido urano enriquecido que eu tinha veio para cá e provavelmente aqui eu vou conseguir produzir tudo que eu preciso para abrir o rompedor já tá em 7 por cento já vai 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 ser uma né uma progressão aritmética vai não vai ser uma geométrica aqui não porque não vai ser tão exponencial assim não né fica exponencial depois de muitos ciclos igual lá no primeiro asteroide mas aqui não aqui é mais tranquilo mas é progressão isso que importa cada vez vai dar mais rádio-raia que tava em 1400 agora tá em 1450 tá vendo é pela quantidade mesmo que quanto mais a gente armazenar tá melhor porque aqui embaixo tá dando 1900 né hum e agora por que que esse esse de baixo aqui tá dando mais ele tá mais pressurizado 1800 quilos 1800 quilos esse tá dando 1400 está dando 1900 esse aqui tá dando um bloqueio de radiação de 24 por cento e esse aqui tá dando um bloqueio de radiação de 29 por cento eu acho que eu sei porque eu vou chutar que o motivo é é a quantidade de lixo radioativo em volta dele mas é de cima para baixo né não não faz sentido que eu falei porque esse aqui tá com 24 eu tô falando isso porque é esse aqui tá bloqueando a radiação que vem para esse né só que esse aqui não tem nada em cima dele aí não faz sentido que eu acabei de falar tem um bloqueio de radiação de dois por cento só aqui ó bom o importante é que tá acontecendo tá é isso que é importante aqui nós estamos agora em 10 por cento ok vamos procurar outra coisa para fazer enquanto espera isso aí vamos lá vamos para os quantos vulcões quantos de vapor aqui tem e rapaz 150 quilos não pera aí eu tenho que não aí você me trolou aí você me trolou porque você tá fazendo aí e não pera aí você tá me trolando por eu preciso movimentar esse esse gás aqui dentro aqui ele tá vendo ele consolidou o gás aqui ó ó lá simplesmente ele consolidou eu vou fazer isso aqui ó colocar uns blocos aqui onde dá para movimentar esse gás vamos lá vamos movimentar esse gás e aí já vou tirando já já vai tirando e aí o vapor sobe vamos ver se a gente conseguiu fazer a movimentação aí boa boa desmonta aqui agora jogo me trolando na cara de pau desmonta esse aqui desmonta esse aqui tem quanto de vapor aqui dentro cento tá bom 100 quilos tá muito tá perfeito fecha aqui acabou não preciso mais entrar lá dentro tá mas não fecha por dentro né mano meu meu deus do céu bicho sai daí tio aí pronto sai daí já né faz questão né de se de se travar ali aí fechou deixou esse quantidade de água que ficou ali dentro ali me assusta um pouco viu mas acho que não tem problema não e agora a gente só copia né copia as configurações do que tá funcionando já que no caso é esse aqui ó copia eu não vou colocar super resfriador lá dentro acho que nem precisa tá copia daqui para cá para levar tudo e a gente copia também o do sensor aqui que é abaixo de 125 aqui ó se tiver abaixo 125 vai jogar para fora mas não tem para onde jogar para fora ainda tem que desmontar aqui e colocar a saídinha eu gostei muito isso aqui ficou muito bom com muito bom tá então da próxima vez quando eu vou quando eu fizer isso aqui eu vou fazer com três de altura e eu vou colocar o eu vou colocar no meio eu vou colocar o gerador de rádio raio no meio será que é mancada dar um tirinho para cá de urano desenriquecido mas aqui ainda tem bastante né as turbinas já arregaram tá urbina já arregaram já mas como eu falei não tem preocupação não com as turbinas ó já tá em 16% já vão continuar com os vulcões esse aqui já tá pronto é só colocar a saída de transporte dele assim temperatura 5 graus muito tranquilo agora vai estabilizar a temperatura que esse monte de oxigênio poluído só na base aqui eu poderia resolver né vamos jogar essa água lá para baixo que ela está a menos 2 uma boa massa de água aí e daqui ela não vai passar tão fácil não o tanto de areia que tem aqui e eu tava preocupado com areia pronto agora vamos para o próximo aqui que é esse aqui então esse bloco sai daqui a gente vai conectar esse aqui junto com esse aqui né que é o mesmo a mesma passagem ela o material quente tá começando a ir lá para baixo perfeito tá tudo construído aqui eu posso fechar já essa área aqui em cima já tá tudo certo também eu só preciso conectar esse fio com esse fio aqui e aí o resto agora é só deixar produzir vapor e depois ver se precisa desconsolidar né os gases que ficaram aqui dentro tá dando 424 quilos vezes 10 vezes 9 na verdade né da 33 toneladas e meia 3 toneladas e 600 vai dividido por 40 né 40 que tem espaço aí né vai dar 90 quilos por bloco ok então dá para manter dá para manter é na verdade é 500 né mas acho que dá sim não vai não vai chegar 150 não eu vou usar muito isso aqui daqui para frente viu em outras bases vou usar muito isso aqui vou usar muito tá beleza esse vulcão aqui também já tá pronto ele rompe em 02 a gente vai ficar de olho nele para ver o que acontece por aqui se eu vou ter algum problema de temperatura provavelmente não acho muito difícil é esse aqui eu já posso fechar já tá tudo certo para ele começar a tirar as tranqueiras daqui eu já posso colocar tudo porque tá tudo frio aqui né tá 62 graus o ferro então aqui eu já coloco tudo e aí o alto coletor já começa não 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 mano você tá de vocês estão de brincadeira comigo velho mas toda vez vocês tem que se prender aí vai fecha 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 antes que ele entra aí boa pronto tá fechado tá aí a gente vai ver como vai se comportar os gases aqui e aí deixa eu copiar as configurações deste para este e aí o material daqui de dentro já começa também a ser movimentado lá para fora perfeitão tá perfeito mesmo não tá perfeito Marcelo ficou vai ficar um monte de tranqueira ali no cantinho ali ó seu cabeçudo nunca vai pegar esse material aqui no canto é meu Deus deixa eu abrir isso aqui lá tirar esse material filha da mãe esse daqui do canto aqui ele nunca vai conseguir pegar tirar manualmente daqui o resto ele tira tudo ó entrou a erupção aqui ó temperatura subiu para 117 111 mas só virou vapor aqui dentro ficou 93 kg é para acreditar seja mais do que o suficiente e tá tudo certo mano qualquer temperatura que ficar acima aí o a turbina resolve né qualquer coisa acima de 125 a turbina resolve tirar esses lixos daqui e pronto tá fechado mais um vulcão olha aí hein olha aí olha a produção de ferro que a gente já tem aqui disponível tá eu já poderia até pegar o excedente desse rádio-raio e começar a mandar para cima e mandar esse ferro lá para base principal em e aí da base principal a gente faz a distribuição se for necessário mas aqui nada impede por exemplo de fazer isso aqui ó ah mas não dá para ir lá agora não é negativo calma né calma calma como diria o Silvio Santos calma ainda tem olha isso mano ainda tem 60 70 80 kg ainda tem aqui ó não pode brincar mano não pode brincar com o reator de pesquisa esse aqui tá dormente ainda vai demorar um pouquinho para ele voltar próxima atividade 16 ciclos tá vamos fechar ele já ele tá pronto pegar esse voo framita aqui vacilando e vamos para o próximo vulcão esse aqui ele ainda tá muito cru ó ó como é que tá aqui embaixo aqui ó lá ó o que acontece lembra que eu falei para vocês que não ia não ia ganhar essa briga o o gelo não tem como ganhar mano não tem como e é só manter assim ó deixar rolar que é só alegria poderia até fazer assim ó dá um copia tudo aqui ó assim e cola colar colar aqui na verdade não aqui ó e cola aqui mas aí eu não tiro as escadas eu não ponho as escadas quer dizer tá porque esse não vou te vou escavar esses blocos aqui ó eu tirar esse bloquinho daqui eles ganham acesso a essa área aí eu preciso levar o material para dentro do aqui ó preciso levar para dentro da cápsula a minha cápsula tá bonitona em respeita é eu tenho que colocar isso num pedestal né eles não trazem se não for um pedestal o que eu vou pôr um pedestal aqui dentro dentro desse bagulho aqui desmontar isso aqui ó um pedestal aqui para trazer eles põem sem limpar né se eu não me engano eles põem sim um pedestalzinho aqui ó acho que a gente que resolve sabe uma mecânica que deveria ter no jogo mas não tem alternância de trajes e deveria ter alternância de trajes né o duplicante trocar de traje troca se tivesse alternância de trás eu até eu até cogitaria utilizar o traje a jato até cogitaria porque com alternância de trás traje a gente não ia precisar fazer os duplicantes irem até o local onde eles vão usar outro tipo de traje tá que nem por exemplo eu tenho traje de chumbo aqui né eu até posso usar nesse asteroide aqui até posso fazer um esqueminha para utilizar para ir mexer lá perto do reator cadê o negócio daqui vamos ver se eu encontro ele aqui não fica disponível não não fica disponível só dá para pôr os que estão limpo filha da mãe tem que limpar aqui olha aí tem que limpar esse cara aqui onde eu posso colocar o negócio de limpar ele é uma estação de análise de artefatos ele é altão né posso pôr aqui a gente utiliza essa energia aqui vamos ver se vai dar tempo nesse episódio de ver isso aqui atirar 33% vai dar tempo não ainda tá lento ainda os meus tiros da tempo não mas no próximo episódio com certeza né filézinho vamos lá vamos continuar esse troço aqui é porque que tá pedindo operação necessária para construir um cabo condutivo vocês estão estão de bobeira na favela mano que isso tão maluco eu sei que eu precisar de né mão de obra especializada aqui ó aí eu tenho certeza que eu vou precisar é que eu poderia colocar aqui para poder melhorar aí a situação dos meus duplicantes poderia colocar um como é que é o nome lá o túnel de vento né o túnel de vento é da hora para diminuir o estresse eu ia colocar ele aqui assim ó no espaço burrice tá nem 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 cogitem tá pôr ele no espaço porque ele precisa de precisa de atmosfera né poderia pôr aqui não não ele gasta 1200 mano teria que fazer outro outro bagulho só para ele quando falta esse vulcão voltar putz ainda falta ciclo para cacete eu vou ter que limpar essa área aqui mesmo vai ter jeito não tem muita tranqueira aqui colocar esse bloquinho aqui é aqui subiu para 2 e 100 a quantidade de radiação e aqui subiu para uns 700 né e aqui tá a sete cacetada né porque aqui tá é por causa do do reator depois que esse reator desligar preciso fazer uma automação para que seja desligado né esse aqui quando não tiver reator esse aqui tem que desligar quando não tiver reator ligado tem que ter designer belo para poder liberar aqui ó vamos ver quem é que que pode pular nessa granada aí vai ter que ser a jana algum deles tem alguma coisa com fundamentos da arte o gabriel vamos ver o gabriel não gabriel ele é tá usando ponto para cacete e ele não tem nada com arte também essa é a jana né se a jana que ela tá com menos necessidade ali de moral ela tem seis e o gabriel tem oito vai ser a jana fundamentos da arte é fundamento da arte só que precisa não é o é o três design belo da colônia não é o dois né design belo é o dois por obras de arte é o três pronto design belo é baratinho vai jana cavuca aí branco jana não tá acessível o trocinho lá onde que tá aqui ó tá acessível máquina inútil alguém pega aqui vou deixa eu ver se tá alguém trazendo para cá não permitido pela rotina vamos subir 10 aqui para ver se alguém traz a máquina inútil para virar cá vamos ver se alguém tá vindo tem ninguém vindo não hein tô desconfiado hein é estão vindo construir aqui mas ninguém eu proibir passagem aqui não tá liberado inclusive essa porta aqui posso até desconstruir ela essa porta trancada não é possível que isso aqui tá inacessível inalcançável tá escrito ai caramba o gelo aqui ó sua besta não vai chegar nunca lá mesmo aí já libera logo tudo material aí ó não é inspecionar opa é investigar por não inspecionar tem uma uma coisa que os deve se perderam completamente no jogo foi a lore né eles se perderam na lore cara do vanilla para cá tipo ficou muito na cara que eu que mudou completamente a equipe né e desenvolvimento do jogo infelizmente eles estavam indo por um caminho bacana se perderam é se eu não me engano precisa de mais uma habilidade não é ela não tem que estar liberado para pesquisa eu acho acho que ela tem que estar liberado para pesquisa vamos ver jana pesquisa muito baixa vamos ver se ela vem agora não não veio ainda que que falta jana para você vir aqui limpar o objeto não falta nada ela resolveu vir simplesmente tá ela falou assim agora eu vou aí ela vai limpar e eu vou ter meu segundo artefato terrestre é pesquisado né perfeito então eu tinha um pouco de lixo radioativo aqui ó sim ai vacilei né eu tinha lixo radioativo sim pô claro que eu tinha do do reator que explodiu aqui ó eita mas agora já foi também já tá tudo resolvido né mas eu tinha sim bom galera tive que abrir a porta aqui correndo aqui na hora que eu bati o olho aqui a pressão da aqui dentro da sala do vapor aqui do gerador já tava chegando em 150 quilos tive que vir desesperado aqui para abrir para não musicar tudo aqui ó ainda bem que o asteróide é gelado né eu não vou ter problema aqui nessa parte aqui mas quase deu ruim quase deu muito a não pega mesmo quando tá fechado aqui o rompedor até bom que aí descobri agora que realmente quando a visão tá obstruída desesperada ele não ele não 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 carrega né ele tava carregando antes era mas tá caindo tudo o urânio aqui em forma de urânio empobrecido que doideira eu preciso que eu preciso esperar acabar agora de novo esse urânio enriquecido tem aqui ou desconstruir né só que para desconstruir isso aqui vai demorar para cacete e é capaz de um duplicante meu é ficar com muita doença da radiação deixa eu fechar de volta essa porta deixando sair bastante vapor aqui tá para depois liberar de novo aqui para os para os duplicantes na hora que eu bati o olho é que eu esqueci de apertar o botão aqui para voltar a gravar é mas na hora que eu bati o olho já tava já em 147 quilos se eu não me engano aí meu amigo era só esperar a maldade agora vou ter que fechar isso aqui não que eu tô perdendo tudo meu perdendo tudo aqui né meu material tem tudo embora aqui nessa brincadeira aqui deixa eu puxar uma escada aqui na verdade não aqui né posso fechar aqui já fechar aqui quanto tá subindo essa temperatura aqui opa tá perigoso em começar a fechar isso aqui de brincadeira aqui não tá de bobeira aqui não a bomba ali chegou até tomar um dano de aquecimento até bom vai dar uma aquecidinha aqui né tá muito frio mesmo tá precisando aí desse desse vaporzinho aí brincando aqui nessa área tá muita tá muito fácil né mas pode ser um aqui ó seria muito pior se esse reator aqui explode aqui com essa quantidade que eu tenho já aqui de lixo radioativo já aqui preso aqui ia dar muito ruim mesmo não quis arriscar mas meu filho fecha aqui ó de bobeira aí pô aí beleza voltou ao normal aqui a temperatura muito bom aí show de bola bola é então agora que fechou ele não tá mostrando a porcentagem que ele tá carregado né meu medo é que tenha zerado essa porcentagem aí eu vou ficar nervoso aí aí eu vou ficar bravo bravo pela minha burrice né porque eu poderia ter resfriado as turbinas já né já poderia ter resfriado mas tudo bem é deixar dispersar esse vapor aqui quanto tá aqui dentro já 28 kg ok vamos liberar aqui de novo não não é assim é automático vai lá algum duplicante lá e movimenta caramba esse negócio fica o rompedor fica ele fica inundado que doideira só deixar o vapor agora dispersar e abrir aqui o rompedor que eu quero tomar um susto agora e descobrir que o meu rompedor zerou a porcentagem aí meu amigo mas não não zera não porque se zerasse não ia fazer sentido porque tem tem pessoas que colocam uma uma bunker d'orna em cima do dele para quando caiu a chuva de meteoro né como eu não ligo então não tem problema não só esperar ele abrir de novo que eu quero só confirmar para gente finalizar esse episódio vai meu filho já tá liberado já visão aí ó aí abriu de novo estrutura inundada 51 por cento tá bom beleza já não tô mais assustado só que enquanto ela tá inundada ela carrega Nossa ela é que nem o o termo nulificador qualquer quantidadezinha pequenininha de água ele já já rega já aí beleza voltou a carregar Ok finalizar esse episódio por aqui preciso fazer o esqueminha aqui né para para resfriar as turbinas não vai dar ruim problema que eu não consigo nem colocar isso uma placa de condução térmica que o o espaço vai levar embora né a água o espaço vai levar embora preciso colocar um um chão aqui colocar pelo menos isso aqui ó fazer pelo menos isso aqui mas tá bom até lá eu decido que eu faço finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou então vamos lá oh